Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaereas.com.br e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aeroporto de Confins. Eu vou te passar todas as informações que você precisa saber, o vídeo é extremamente completo, então fica comigo que eu tenho certeza que você vai amar saber sobre esse aeroporto de Belo Horizonte. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaereas.com.br se inscreve agora, porque todos os dias a gente está aqui passando somente o melhor das passagens aéreas promocionais do dia para você, tá? Todo dia eu pego todas as promoções que estão rolando no momento, mastigo tudo e trago para você em tempo real somente a melhor promoção, a mais barata para você comprar, tá joia? A primeira coisa que você sempre deve fazer, fazer todos os dias, tá bom? É entrar no site descontopassagensaereas.com.br que é nesse site que eu coloco todas essas promoções ao vivo e a cores todos os dias, tá? Então todo dia tem promoção nova e você precisa aproveitar, tá joia? Pessoal, uma informação muito importante, o aeroporto de Confins está localizado em Belo Horizonte e na minha opinião, minha sincera opinião, é o melhor aeroporto do Brasil inteiro. Talvez perde para São Paulo, mas o aeroporto de Confins é maravilhoso, eu não tenho o que falar. Eu sou suspeito para falar porque eu moro em Belo Horizonte, né? Eu sou belo-horizontino, com muito orgulho aí, no caso, eu já fui muito, eu vou muito ao aeroporto de Confins. O aeroporto é muito grande, é um dos maiores, né? No caso do Brasil, e está localizado aí no município de Confins, Minas Gerais, a cerca de 40 quilômetros da capital de Belo Horizonte, tá? Então se você estiver no centro de Belo Horizonte até chegar no aeroporto, o aeroporto demora aí de uma hora a uma hora e vinte, tá? De carro. É um pouquinho longe, tá? Fica um pouquinho distante, mas isso não é de tudo ruim, tá bom? Durante muitos anos, né? A gente tinha o aeroporto da Pampulha, tinha vários voos para o aeroporto da Pampulha, mas teve vários problemas com inundações, fechamentos, né? Para quem sabe, para quem não sabe, no caso, fica do lado da Lagoa da Pampulha e já teve vários problemas e o maior problema que teve, na verdade, que acho que ninguém sabe, é que o aeroporto da Pampulha teve muita reclamação de barulho. O barulho era muito alto, então os moradores fizeram, né, um jeito lá para acabar com esse aeroporto. Então o de Confins hoje é o maior que a gente tem atualmente, né, em Belo Horizonte, é o único e o maior, é gigantesco o aeroporto e funciona muito bem. Quantos terminais tem o aeroporto de Confins? Ele tem dois terminais, tá, pessoal? São muito modernos, são novos e comportam com facilidade o fluxo intenso de passageiros, tá? Então a gente tem o Terminal 1, que tem três pisos e é onde acontece o embarque doméstico. O Terminal 1 ganhou uma excelente infra, né, com a grande reforma que foi concluída em 2014. A gente tem o piso térreo, né, que é onde encontra os balcões do check-in, as lojas das companhias aéreas. No primeiro piso a gente tem, no caso, o embarque doméstico, tá? Dentro da sala de embarque você encontra livrarias, cafés, lanchonetes, lojas, banheiros. No primeiro piso a gente também tem as unidades da Polícia Federal, Anvisa e Receita Federal. Já no segundo piso tem um terraço com uma visca panorâmica, o restaurante The Collection, né? Também tem banheiros e sala VIPs. E no Terminal 2 está integrado sagões de embarque e desembarque já existentes no aeroporto, tá? A nova estrutura é a continuidade do Terminal 1, tá bom? O Terminal 2, pessoal, pra quem não sabe, é onde ficam os voos internacionais, tá? Então, quando você chega no aeroporto de Confins, tem duas entradas, né, para o Terminal 1 e o 2, geralmente a gente vai sempre no 1 para voos domésticos e se for voos internacionais é o Terminal 2. Lembrando que o Belo Horizonte não tem muitos voos internacionais como o São Paulo, tá? Perde muito em relação a isso, são muito poucos, muito poucos mesmo os voos, mas ainda tem, tá bom? Bom, como que chega no aeroporto no caso de Confins? A maneira mais barata de pegar um ônibus da conexão aeroporto, né? Tem um preço médio de R$30,00 e tem vários pontos na avenida Cristiano Machado, Alves Cabral e a rodoviária de BH, tá? Então, com R$30,00 você já consegue essa conexão aeroporto, que é um ônibus verdinho e grande, tá? Tem ar-condicionado, Wi-Fi, é bem legal e é muito fácil você utilizar. No aeroporto também é o mesmo esquema de todos os aeroportos, você pode pegar um Uber, um táxi, é bem tranquilo, é muito espaçoso o aeroporto, então fica muito fácil de você trabalhar aí com todos os tipos de serviços sem problema nenhum, tá bom? Em relação aos hotéis, a gente tem vários hotéis aqui próximos, né? E a gente também tem hotéis em Lagoa Santa, né? Lagoa Santa, que é uma cidade maravilhosa, é uma cidade linda, né? Que eu tenho família lá também e tem vários hotéis lá e fica algo em torno de 15 minutos, você já tá dentro do hotel, tá? Então, na própria linha verde, que é uma rodovia gigantesca também, aonde liga Belo Horizonte e a Confins, você encontra também vários estacionamentos, hotéis, restaurantes, é muito tranquilo e muito avançado, no caso, essa transação aí, no caso de Belo Horizonte, tá? Em relação ao estacionamento do aeroporto de Confins, como todos os aeroportos, tá, pessoal? É muito caro, é muito caro mesmo, tá? Se não me engano, uma diária lá fica em torno de 120 a 150 reais, tá bom? Mas o que a gente sempre indica aqui no canal é que se você for para o aeroporto precisar de estacionamento, tem muitos estacionamentos que ficam próximos do aeroporto, tá? Você vai em qualquer um deles e aí você vai pagar uma diária de 15 a 20 reais, lá dentro tem o trânsito que já te leva numa van para o aeroporto e te busca sem custo algum, tá bom? É isso que eu faço geralmente, na verdade, eu fico em Alagoa Santa, né? Mas quando eu preciso ir e deixar o carro em algum lugar, eu posso colocar nesses estacionamentos. Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa, eu já fiz um vídeo sobre Belo Horizonte, eu posso até deixar aqui também para vocês. Espero que vocês gostem da minha cidade natal. Muito obrigado por tudo, se inscreve no canal, pessoal, para não perder nenhum tipo de promoção aérea, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é que o link está na descrição, então todas as informações que eu falei no vídeo, você encontra no link da descrição, é obrigatório que você verifique com calma, leia com calma o conteúdo. Muito obrigado por tudo, a gente se vê amanhã e um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!